Vamos a mais um espaço dedicado à transformação digital, onde explicamos como a tecnologia portuguesa ajuda as empresas a fidelizar os clientes. As ferramentas digitais para comunicação e marketing permitem às empresas conhecerem melhor os clientes, o que é fundamental para aumentar a fidelização e, consequentemente, as vendas. Atualmente, as plataformas de comunicação mais sofisticadas e abrangentes são denominadas Customer Data Platform, soluções que têm vindo a ser adotadas, por exemplo, por grandes superfícies comerciais. Aqui no Intermarché, a solução implementada é uma solução tecnológica que envolve vários pontos do mesmo ecossistema. Em primeiro lugar, uma peça central de automação de marketing omnicanal, que permite à marca conseguir comunicar através de vários canais digitais, e depois uma peça complementar de Customer Data Platform, que tem como objetivo centralizar toda a informação de perfil do consumidor. Passou a ser muito mais fácil de comunicar com o cliente e isso permite-nos melhorar o desempenho, ou seja, conseguimos melhorar as vendas porque somos mais efetivos, impactamos diretamente o cliente com os produtos que pretendemos, e por outro lado, na gestão, focamos-nos muito mais em analisar os dados do que estar a processar dados, portanto, já temos o trabalho todo feitinho e agora permite-nos isso. Uma das maiores vantagens desta plataforma é a conjugação dos dados de comportamento digital, como visitas ao site, com os dados de comportamento físico na superfície comercial, o que é conseguido através de um sistema que, recorrendo à rede Wi-Fi, consegue identificar o percurso feito pelos clientes na loja. Pela primeira vez, uma marca como o Intermarché consegue juntar o comportamento que o cliente tem na loja física na jornada do cliente. Quando eu digo jornada do cliente, é os momentos de interação que eu tenho com o cliente. No caso desta superfície comercial, a implementação de um sistema de Customer Data Platform já conduziu ao aumento de vendas direto de 7% e espera-se outras melhorias de eficiência a médio prazo em resultado da maior fidelização dos clientes.